Também foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Mantena um homem que foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Essa ocorrência que eu estou falando agora é da cidade de Nova Belém. Ao ser abordado, o suspeito de 32 anos disse para a polícia que havia comprado entorpecentes. Após buscas dentro de um imóvel, foram apreendidos nove pedras de craque, cerca de R$ 1.607, um celular e outros materiais destinados à fabricação e também à comercialização de drogas.